Música O distanciamento controlado implementado pelo governo do estado possui normas específicas para o setor de alimentação que exige cuidados redobrados na garantia da proteção de trabalhadores e clientes E é muito importante a gente seguir todas as recomendações porque a gente tem que cuidar não só da nossa saúde, dos nossos funcionários mas a gente presta um serviço para a sociedade Restaurantes, lancherias e padarias podem operar em todas as bandeiras desde que respeitem as normas específicas para cada uma delas Na cor amarela, os estabelecimentos devem funcionar com no máximo 75% dos funcionários Na laranja e vermelha, 50% E na preta, com 25% dos colaboradores A disponibilização de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores é de responsabilidade do estabelecimento Os clientes poderão comer dentro de restaurantes que funcionam através dos sistemas alacarte, prato feito e buffet, nas bandeiras amarela e laranja desde que o distanciamento interpessoal de 2 metros seja respeitado Para garantir a efetividade da norma, o piso dos estabelecimentos deve ser demarcado evitando aglomerações na hora de se servir e de pagar O distanciamento entre as mesas também é de 2 metros Acredito que todos nós, tanto o cidadão, como a pessoa física, como o empresariado independente de quanto foi abalado dentro desse processo a gente tem que ter uma consciência que nós estamos dentro de uma pandemia No caso de estabelecimentos que possuem buffet, regras específicas precisam ser seguidas A comida deverá ser servida por um funcionário equipado com, pelo menos, máscara e luvas Para evitar o contato entre os clientes e o buffet, existem duas opções Colocar uma barreira física de vidro de acrílico ou outro material de fácil higienização entre o consumidor e o balcão de exposição dos alimentos ou demarcar o piso para garantir a distância mínima de 1 metro entre o consumidor e o buffet Hoje o consumidor vai ver a preocupação da empresa em ofertar o seu produto com segurança Ele vai valorizar isso Nas bandeiras vermelha e preta, os empreendimentos terão de funcionar através de delivery e takeaway Comprar e levar Para mais informações, é só acessar distanciamentocontrolado.rs.gov.br Legenda por Sônia Ruberti